A CIDADE NO BRASIL O Poço do Pesquer, oh beira-mar Adeus dona, adeus riacho de areia Vou descendo o rio abaixo Numa canoa furada, oh beira-mar Adeus dona, adeus riacho de areia Arriscando minha vida Pra uma coisinha de nada, oh beira-mar Adeus dona, adeus riacho de areia Adeus, adeus, toma adeus Eu já vou-me embora Eu morava no fundo d'água Eu não sei quando eu voltarei Eu sou canoê Tô remando minha canoa Lá pro Poço do Pesquer, oh beira-mar Adeus dona, adeus riacho de areia Eu me chamo Maria Lira Marques Borges e sou filha de Odília Borges Nogueira e Tarcísio Santana Marques. Eu nasci aqui em Araçuaí. Moro aqui até hoje. Eu nasci, minha mãe já trabalhava com a cerâmica, assim, ocasião de Natal, ela fazia os presépios e doava para algumas famílias lá da minha rua. Então todo ano tinha cobrança, né? Um fala, Odília, eu quero um presépio. E ela ia fazer. E eu fui crescendo e vendo ela trabalhar, né? Fazendo os presépios. Só que eu comecei com cera de abelha, porque meu pai era sapateiro e ele tinha bastante cera de abelha que ele passava na linha para costurar os sapatos. Então eu achava interessante, né? Chegar a cera na brasa e modelar as coisas, né? Dentro de mim eu já pensava, eu quero ser o que minha mãe é, né? Lidando com a cerâmica. E aí eu comecei a visitar o mercado municipal. E lá no mercado, o pessoal da Baixa Quente, que é uma comunidade aqui perto, e eles faziam as peças de cerâmica para vender no mercado. Mas eram mais peças utilitárias. Eram os potes, as panelas, a botija. Tá aí com a farinha, né? Aham. Pois é, depois eu passo aí. E aí eu comecei a notar diferenças na cor, na textura dos objetos. Aí eu comecei a indagar. Tudo que eu via que era diferente, eu ia perguntando para elas, né? Como tirar o barro. Tinha que olhar a lua para poder tirar o barro. E eu ficava assuntando, assim, a explicação dela. Na cerâmica, eu gosto muito, assim, de mostrar a expressão de rosto do negro e índio, porque eu tenho as duas descendências, né? Eu gosto muito, assim, de olhar sempre no rosto das pessoas. E aqui no valo do Jequitinhonha, a gente observa que tem muitos traços indígenas. Eu comecei a ver as tonalidades de terra que tinha na região. E aí eu vi aqueles cortes, né? Das terras coloridas. Aí eu comecei a pesquisar para pintar a cerâmica. E os desenhos veio a partir de quando eu fiquei doente do braço, né? O nome que eu dou para eles é Meus Bichos do Sertão. Porque é o que está na minha imaginação, na minha cabeça. Então, às vezes, as pessoas, sei lá, parecem um veado, parecem uma galinha. E eu não tive intenção nenhuma, às vezes, de fazer a galinha, de fazer o veado. É aquele bicho da minha cabeça. É por isso mesmo que eles se chamam Meus Bichos do Sertão. É na hora ali que sai, né? E eu fico, assim, imaginando. Às vezes, você está numa mata e um bicho desse atrás é tum, 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 andando, né? Tem bicho que eu coloco a agressividade dele só nos pés. Ele está assim, né? Porque, às vezes, ele está correndo mesmo, né? E, às vezes, ele vai aí, tranquilão. A gente dá vida para isso. O que? Pernambuco Oh, boiadeiro, traz o meu dinheiro Traz o meu amor Que eu não posso ficar sem ele Chora, boiadeiro, ai, ai Quem tá ainda aqui pra baixo, dá lembrança e vai passando Vai dizer pra meu amor, que a saudade tá me matando Chora boiadeiro, ai ai Oh boiadeiro, traz o meu dinheiro Traz o meu amor, que eu não posso ficar sem ele Chora boiadeiro, ai ai Chora boiadeiro, ai 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 Chora boiadeiro, ai 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 Chora boiadeiro, ai 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 Chora boiadeiro Chora boiadeiro